A fórmula da felicidade e do sucesso é simplesmente ser você mesmo, da maneira mais sincera que puder. Melrie Strip. Melrie Strip é uma atriz norte-americana descrita pela mídia como a melhor atriz de sua geração. O Quarta Juventude veio hoje até o Clube da Longevidade acompanhar de perto o trabalho realizado pela professora Grace Kelly, ela que é terapeuta ocupacional. O trabalho que ela está realizando hoje é atividade da memória, ela trabalha a memória das pessoas com mais tempo de vida, as pessoas idosas. Então nós vamos começar perguntando para ela como é que é desenvolver esse trabalho junto às idosas. No caso aqui a gente faz a oficina da memória, para trabalhar com elas a memória, atenção, concentração, raciocínio, melhorar o juízo, não é isso? E também a socialização, porque algumas delas passam muito tempo em casa, os filhos vão trabalhar, então elas ficam ociosas. Então a gente trabalha a ocupação e a socialização com as outras pessoas. Quantas pessoas participam, quantas idosas? Eu estou vendo aqui o público que é mulher, né? Tem homem? Algum homem já participou? É uma oficina da memória que funciona pela manhã para mulheres e a outra oficina da memória para os homens que funciona na sexta-tarde. São grupos separados então? Mas foi porque quando um homem vem, que tem várias mulheres, eles ficam meio constrangidos. Aí coincidentemente eles começaram a vir à tarde, então você formou as duas oficinas. A gente poderia trabalhar em conjunto, mas eles como só vinha um ou outro, eles ficavam meio constrangidos. Aí com essa formação da oficina da memória para homens à tarde, eles trabalham com mais desempenho, digamos. E aí a gente pode trabalhar com contextos diferentes, né? As mulheres, por exemplo, gostam de pintura. Música. Música, bordado. E os homens, a gente trabalha com questões de jornal, de profissões, outros contextos. Quantas mulheres participam desse grupo, desse grupo da manhã? De manhã são 10. E os homens são 10. Qual a faixa etária daqui desse grupo? Acima de 60, mas a gente tem uma maioria com 80 anos. O que o senhor já trabalhou hoje? É uma vez por semana? E cada semana você trabalha uma atividade diferente? Isso. São duas. Eu, terapia educacional, e a outra professora que é a Lidiana, que é fonoaudióloga. Aí ela trabalha linguagem, comunicação e expressão. E aí eu trabalho a memória, atividades de vida diária e as outras funções cognitivas. Como trabalho assim que mais puxa para buscar essa memória? São memórias do passado ou do presente? Como é que você trabalha mais? A gente trabalha com todas. A gente trabalha no mesmo contexto, buscando coisas do passado e comparando com a atualidade. E aí como é que é trabalhar com elas? É bom? Elas têm a aceitação de todas as atividades que você coloca para elas fazerem? Sim, eu acho ótimo. E elas também, só de vez em quando, dependendo da atividade, que tem uma reclamaçãozinha aqui e acolá, porque às vezes a gente se depara com uma dificuldade, né? Mas aí uma, a gente sempre coloca uma para ajudar a outra. Como no início, a dona Terezinha que estava ali foi ajudar a dona Isauro e de vez em quando é o contrário. Então a gente também trabalha o companheirismo. E faz parte da socialização, né? Essa atividade em grupo, como ajudando a outra. Isso, exatamente. Tá bom, professora. Muito obrigada. Agora a gente vai começar a entrevistar um pouco com essas meninas, saber delas, o que é que elas acham da atividade. Vamos conversar aqui com a senhora aqui, linda, maravilhosa. Como é seu nome? Terezinha de Jesus do Monte Feitosa. A senhora tem algum empecilho, alguma coisa? A senhora pode dizer a idade? A sua idade, a senhora pode falar? Não. Só 82 anos. Só 82? Muito bem vivido, né, dona Terezinha? Bem vivido, graças a Deus. Como é que é trabalhar aqui, fazer parte dessa atividade, da memória? É maravilhoso. A senhora tem aprendido muita coisa aqui? Ave Maria, até demais. E como é que é o seu lembrar? Relembrar? Relembrar o passado? É. É muito bom. Muito bom. Tá bom, então. Obrigada. Vamos falar aqui com essa outra flor. Tudo bom? Tudo bem. Como é seu nome? Clecina. Clecina de quê? Clecina Guerra Menezes. Quantos anos a senhora tem, dona Clecina? 93. Uau! 93! Vou fazer agora em julho, 93. Tem um completo, 93. Mas tá próximo, tá perto, né? Tá perto, falta um mês. Pô, vamos falar do trabalho. Como é que é o trabalho aqui, o trabalho, essa atividade da memória? Eu gosto demais desse trabalho aqui, desde quando começou que eu acompanho aqui, aqui, é. E eu tenho gostado bastante desse trabalho. A senhora mais aprendeu aqui de bom assim, a senhora lembra? Aprendi, aprendi pintura, pintura, pintura e outras coisas, mas eu não tô lembrada. Tá certo. Eu tô com a minha cabeça, né? Olha lá, a professora tá falando. Qual é a atividade que a senhora gosta mais? Que a senhora gosta mais de fazer. Eu pedi bastante aqui, que você não faz com o maior detalhe. É, que a senhora gosta mais. Gosto de pintar. Pintar? Pintar. Em papel ou em tecido? Em pintar. Em papel, é? Em papel mesmo, de lápis e tinta, com qualquer coisa, com tanto que eu gosto de pintar. Tá certo, dona Clecina. Muito obrigada, viu? Vamos falar aqui com essa outra também. Seu nome? Elizabeth. Elizabeth o quê? Pires de Almeida Barros. E a sua idade? 73, fazer 74. É, que bom. Como é que é a convivência com as colegas aqui? É ótima. É muito bom. Tem aprendido muito com elas? Tem. Além da professora? Claro. E qual a atividade que você gosta mais de fazer? O que coloca, a gente faz. É. O que coloca, você gosta de fazer? Faz com gosto? Claro. Eu vim pra aula, né? Olá, tudo bem? Como é seu nome? Raimunda Pereira Duarte Oliveira. Um nome grande, Raimunda Pereira Duarte Oliveira. Quantos anos a senhora tem, dona Raimunda? Estou chegando aos 70. Ah, bem vividos, né? Graças a Deus. Saúde. É, horas não, é horas sim. Mas aproveitar a saúde que tem, aproveita pra vir pra aula. É. Como é que é aqui o seu dia de ir na aula? É ótimo. Pena que é só um dia da semana. É? Mas é quase a manhã toda, né? É, a manhã toda. O que é que a senhora aprendeu de melhor aqui, esse tempo todo? Ah, várias coisas. Por exemplo, a senhora lembra de alguma? Lá em casa eu não gosto de escrever, aqui eu já gosto. É? Por quê? Porque tem as colegas, porque dá incentivo. As companheiras aqui ajudam muito. Ajudam muito. É. Cantar a senhora gosta? Gosto. Tá aí com a música que eu tô vendo aí, que vão cantar hoje, né, professora? Carinhoso, do Pixinguinha. Depois a gente vai ouvir vocês cantando, tá bom? Tá bom. Pois muito obrigada, tá? De nada. Seu nome completo? Olinda de Sousa Ribeiro. Dona Olinda, a senhora pode falar a sua idade? 80 anos. 80 anos. E aí, o que a senhora tá aprendendo aqui de bom? Tudo de bom. Tudo de bom? É. O que mais a senhora gosta de fazer? Gosto de pintar, de escrever e fazer perguntas. A professora, quando eu não sei, eu pergunto a ela. E o convívio com as colegas? Você tem aprendido muito com as colegas? Muito com as colegas. São todas boas. Uma ajuda a outra? Uma ajuda a outra. No que tem dificuldade, a senhora ajuda, o que ajuda, né? Elas me ajudam, eu ajudo elas. Como é seu nome? Oi. Margarida Medeiros de Sousa. Qual a sua idade, dona Margarida? 79. 79. E aí, quase a mesma coisa para as outras, para ficar tudo igual, né? O que a senhora gosta mais de fazer aqui? Eu gosto até de descobrir o que eu não sei, né? É. Descobrir muita coisa que a gente aprende. Aprende muita coisa. Muita coisa que também não lembrava, passa a lembrar. Isso, é. Pois é. A senhora mora onde? Vazia Grande. Aí vem toda a quarta para essa atividade? É. Vem. É quem lhe traz? Hã? Quem lhe traz? Eu venho de ônibus, eu venho de van, aí para aqui sempre é meus filhos que traz. Ah. Na casa deles, eu fico na casa deles, aí quando vem para aqui e para o meu... A senhora mora em Vazia Grande, mas tem filhos aqui. Tem quatro, é. São seis, tem dois lá e quatro aqui. Aí facilita, né? É. Com certeza, é. Tá certo, então. Obrigada. Eu gostaria só de saber um pouquinho mais da Grace Kelly. O que é que é feito com os trabalhos delas? Delas, por exemplo, elas falaram muito em pintura, em bordado. Para onde é que vão esses trabalhos? Toda produção que elas fazem, ficam com elas, elas levam. A dona Clessina fez o aniversário dela de 90 anos e expôs lá, no dia do aniversário, todas as pinturas que ela tinha feito, não foi, dona Clessina? Os passeios, a gente tira fotos que a gente tem passeios terapêuticos. A gente já foi para o Encontro dos Rios, para o Poticabana, para o Shopping. Então, esses passeios, a gente tira foto, ela expõe as fotos, né? Ela mostra, ela conversa, ela fala. Então, eles aproveitam o material que eles têm, alguns guardam, né? E expõem depois para os filhos e para os colegas, amigos e amigas. Tá certo, então. O Quarta Juventude fica por aqui, diretamente do Clube da Longevidade e da sala da atividade sobre memorização, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Música 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 Música